A ação foi orquestrada a mando de traficantes, em represária a uma operação da polícia militar na comunidade Massapê. Na comunidade Massapê. Viu muito fuzil, na rua de Escoqueiro, um jipe Compass branco e um Renegade, e várias motos, tudo de fuzil. Pois foi sinistro, sabe que na baixada agora o bagulho anda, porque a tropa tá na pista e a boca vende a pampa, sem mexer com o paquipaz até o raga balança, essa é a tropa do avança. Nova Campina já tá toda sabendo, que o Jamelão tá com o G3 barulhento, que o LD vai pra debaixo da cama, quando o G do Mano canta. Nova Campina já tá toda sabendo, que o Jamelão tá com o G3 barulhento, que o LD vai pra debaixo da cama, quando o G do Mano canta. Esse é sinistro, sabe que na baixada agora o bagulho anda, porque a tropa tá na pista e a boca vende a pampa, sem mexer com o paquipaz até o raga balança, essa é a tropa do avança. Nova Campina já tá toda sabendo, que o Jamelão tá com o G3 barulhento, que o LD vai pra debaixo da cama, quando o G do Mano canta. Nova Campina já tá toda sabendo, que o Jamelão tá com o G3 barulhento, que o LD vai pra debaixo da cama, quando o G do Mano canta. Nova Campina já tá toda sabendo, que o